O pavilhão da Mostra Comercial e Industrial da Festa da Primavera no Parque de Eventos de Herval Grande foi aprovado pelos bombeiros em todos os quesitos de segurança. A minuciosa vistoria contemplou a rede interna de hidrantes, mangueiras, volume de água e pressurização, alarme contra incêndio, acessibilidade, fuga, sinalização, iluminação de emergência, corrimão de escada, entre outros. O prefeito Susinei Schneider e o presidente da Comissão de Organização da Festa da Primavera, Adilson Morona, acompanharam o trabalho dos bombeiros que na segunda-feira fazem a vistoria da estrutura externa quando serão testados as estruturas do palco, a área coberta de shows, arena de rodeio, praça de alimentação, a área de retenção de animais e outras dependências de exposição e concentração de público. Em entrevista ao AU, o prefeito fala que a estrutura do Parque de Eventos está praticamente pronta. O cronograma de obras, reparos e preparos foi executado dentro do prazo estabelecido com as equipes. O pavilhão principal já pode ser liberado para os expositores na próxima semana, inclusive com o laudo do Corpo de Bombeiros. É uma satisfação mais uma vez receber a todos vocês aí, compartilhando com nós esses momentos da nossa 14ª Festa da Primavera. E graças a Deus, né, Júlio, a gente tem aí uma equipe espetacular, eu sempre falo, de secretários aí, juntamente com o vice-prefeito, os vereadores, o nosso comércio local, as parcerias das nossas entidades. Todo mundo cedeu as mãos aí, né, Júlio, e você pode ver aí que, faltando aí uma semana para a nossa 14ª Festa da Primavera, nós já temos aí 90% aí do nosso espaço prontinho aí para receber a todos, né. Então a nossa abertura oficial vai ser dia 8, né, da nossa 14ª Festa da Primavera. E com certeza a gente está muito feliz, né, pelo momento. E mais feliz ainda, Júlio, de ver, né, não só a parte do Poder Público com a parte administrativa, do prefeito, vice-prefeito, enfim, mas da nossa comunidade. A nossa comunidade abraçou junto, né, esta grande festa, então a gente está vendo aí que com certeza vai ser de grande sucesso. Prefeito, chamou a atenção nossa, os secretários, eles próprios trabalhando, botaram a mão na massa, como você diz, né, todos de uma forma geral, né? Júlio, eu acho que nós aqui, através do Poder Público, eu sempre falo que quando nós iniciamos lá atrás ainda o nosso governo, o nosso governo é formado de pessoas todas humildes, enfim, né, mas não que seja isso algo que não transmita a cada um os deveres de ser cumprido. O nosso secretário, o vice-prefeito, enfim, a todos os nossos funcionários abraçaram essa causa. E eu vejo aqui secretários, né, trabalharam na parte das mangueiras, para a parte da nossa, onde vai ser o rodeio, os demais na parte do parque, enfim, fora dos estacionamentos. Então, todos os nossos secretários, todos os nossos funcionários, eu quero fazer um agradecimento especial, que isso motiva mais ainda, né, nós a seguirmos adiante cada vez mais lutar pelo nosso município, porque quando tem pessoas que pensam da mesma maneira, e que com certeza quem ganha isso é o nosso povo aqui de Erval Grande.